O nome dela é Júlia Sampaio, a modelo representante do Vila Nova na disputa Gata do Mineiro 2017. Esta é a primeira vez que a Júlia participa de um concurso dessa proporção, mas ela parece estar bem à vontade. Neste ensaio, promovido pela Alfa Fotografia, em parceria com o Vila Nova TV, que aconteceu nesta quinta-feira, ela demonstrou bastante desenvoltura com as câmeras. Eu estou participando deste concurso porque é um concurso não só de beleza e simpatia, que eu acho que eu me identifico bastante, mas de carinho pelo time e eu sempre gostei de fotografar, de modelar desde pequena. Eu estou gostando bastante, tenho feito amizades novas, conhecendo gente legal, aparecendo na TV, que é bem legal, uma experiência diferente porque eu estou acostumada mais a modelar, não falar nas câmeras, que eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu estou gostando bastante, estou com expectativa e minha família está me apoiando bastante, minha mãe, meu pai e é isso. Apesar de ter apenas 18 anos, ela sempre levou a sério a carreira de modelo. Além de ser amante da fotografia, o futebol sempre fez parte da vida dela. O meu pai, o Lelei, ele já jogou no Vila e em 2003 ele foi zagueiro, participou de campeonato mineiro e eu sempre vim com ele aos treinos, já vim muito ao clube e já participei muito dessa rotina dele aqui no time. Participando desde janeiro da disputa, que contou com mais de 200 participantes de todo o estado, Júlia está entre as 12 representantes de times de futebol mineiro. Para passar para a próxima etapa do concurso, ela conta com a ajuda dos torcedores. Preciso da colaboração de todos vocês, é uma responsabilidade enorme, estar vestindo a camisa do time, representando as mulheres torcedoras. E para vocês votarem em mim, é só vocês entrarem no site do Alterosa, no Gata do Mineiro e votar Júlia Sampaio no time Vila Nova e a primeira etapa vai até amanhã. Aí, passando, a segunda etapa é votar firme, hein gente? Conto com todos vocês! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho